Fala vaqueiros e amantes do esporte vaquejada, mais um vídeo aqui no YouTube pra vocês e hoje a gente vai falar de um cavalo que realmente está se destacando no segundo turno do campeonato portal vaquejada. Com apenas 4 etapas ou 5 etapas se não me engano, o cavalo popó do nosso amigo Ratinho Locutor já está entre os 10 melhores cavalos do ranking aspirante portal vaquejada, o campeonato brasileiro de vaquejada. Com certeza o cavalo popó está surpreendendo a todos e eu fico feliz porque ele é de propriedade do nosso amigo Ratinho Locutor, nosso colega aqui do YouTube. E a gente esteve conversando com o Ratinho pra explicar um pouquinho de como foi a aquisição desse cavalo e o que está sendo pra ele nessa satisfação de participar do campeonato brasileiro de vaquejada, meus amigos. O cavalo popó e o vaqueiro Jailton vem surpreendendo a todos e já conquistou aí o reservado campeão em terceiro lugar em apenas 4 etapas. Se Deus quiser, daqui pra o final do ano ele vai estar aí brigando pelo título. Vou colocar aí na tela pra vocês acompanharem a entrevista que a gente fez com o Ratinho Locutor. Anderson, primeiramente boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. É um prazer poder estar por aqui compartilhando um pouco da minha alegria com você. O popó chegou na minha vida, não foi por acaso, né? Algumas coisas acontecem na vida da gente por acaso, mas o popó não foi por acaso. Eu estava alguns tempos atrás já tentando comprar, adquirir um animal, pra que eu pudesse ter uma pessoa que compartilhasse comigo nossos momentos, pra gente estar no campeonato portar vaquejada. E eu estava na vaquejada de Paranatama e algumas pessoas tinham me indicado alguns cavalos, eu tinha visto alguns vídeos, mas nenhum vídeo me agradava. Eu mandava pra o Jailton, o Jailton dizia, ah, tinha esse cavalo, não me agrada não. Na verdade, a gente estava tentando adquirir um cavalo pra que o Jailton, quem fosse o vaqueiro a montar, né? Eu tinha um sonho de ter um animal no campeonato e Jailton tinha um sonho de competir no campeonato portar vaquejada. Foi daí que César Moura, César Moura lá do... Nessa época, César Moura corria pro pessoal de Irecê, Bahia. Dizia, Ratinho, eu acho que o cavalo que você está procurando, eu acho que eu sei onde é que está. Até eu ri na hora, ele disse, como assim, tu sabe onde é que está? Ele disse que tem um cavalo lá que é da forma que você está procurando, e é do jeito que você quer o cavalo, eu acho que dá certo. Aí você foi conseguir uns vídeos pra mim, aí ele conseguiu uns vídeos pra mim, do cavalo, mandou três vídeos. Quando eu vi os vídeos do cavalo, alguma coisa já me tocou que o cavalo era aquele, né? Foi daí que eu peguei os três vídeos que eu tinha, só tinha três vídeos dele, eram três vídeos de parque diferentes, e sempre quando tem alguém querendo vender um cavalo, o pessoal escolhe os melhores vídeos e sai mandando, né? Pra vender. E eu mandei os vídeos pra o Jair, o Jair disse, Ratinho, de todos os vídeos que tu me mandou, mandou de todos os cavalos, esse aí foi o que mais me chamou a atenção, e parece ser um animal bom. Se der certo, pode reitar pra comprar. Aí, saí da vaqueada do Paranatama, fui pra Arada Roça, lá eu me encontrei com César Moura, né? Aí César Ratinho, eu quero ir olhar o cavalo, de onde eu estava pro cavalo, estava a 400 quilômetros, que é na terra de Tiringa, lá em Serra Talhada. Eu moro em Pedro Velho, eu sou de Tangará, mas eu estava na vaqueada do Arada Roça. Foi, comprei o popó lá no Pernambuco, em Serra Talhada. Aí ligamos pro rapaz, o rapaz disse que a gente podia ir, até o momento, ninguém sabia, a pessoa que era dono do cavalo não sabia que era Ratinho, que ia olhar o cavalo, né? A pessoa só sabia que ia uma pessoa olhar. E assim, a gente ajustou, isso foi numa quarta, na quinta-feira, a gente foi olhar o cavalo. Chegamos lá, eram umas 10 horas do dia, e começamos a conversar, e até o momento, ninguém sabia que eu era Ratinho, né? Aí a mulher do dono do cavalo, a mulher do Zé Belo, olhou pra mim e disse assim, ô, tô conhecendo a sua voz. Aí eu disse, minha voz, ela disse, você não é o rapaz que faz vídeo, não, Ratinho? Eu disse, sou eu mesmo. Ah, então chegue pra cá. Foi daí que as coisas foram se abrindo. O Zé Belo é um cara muito simples, mas um cara super educado, me levou pra dentro da casa dele. A gente acabou almoçando lá, né? Depois do almoço teve um lanche. E a gente, o César Moura montou no cavalo, tirou quatro boias, eu gostei do cavalo. Ele disse o preço do cavalo, aí no instante, acabou não dando certo. No primeiro momento, não deu certo, fiquei me engaiado em alguns valores, não dava certo. E eu vim embora pra casa, né? Eu vim embora pra casa, um pouco triste, porque naquele momento eu queria adquirir o cavalo, mas a minha condição não dava pra adquirir o cavalo da forma que o Zé Belo queria, né? Mas as coisas de Deus, elas são muito certas e elas só dão certo na hora que tem que dar. Não é no tempo da gente. As coisas de Deus sempre é no tempo de Deus. E eu vim pra casa com aquele sentimento um pouco triste. Falei com o Jair de novo. Jair, não deu certo pra mim comprar o cavalo não, mas eu tomei negociação. Ele me confirmou de novo. Olha, eu não montei. Sim, aí depois eu mandei, eu só tinha mandado pra o Jair só os vídeos que o cara tinha me mandado antes de eu olhar o cavalo, né? Quando eu mandei os vídeos que César Moura correu nele, que ele correu quatro boas, no dia que eu fui olhar, o Jair disse, rapaz, esse é o cavalo, se der certo, esse é o cavalo de tu adquirir, se tiver dentro das tuas condições, eu acho que dá certo pra gente correr umas corridas. Até o momento, a gente não pensava no campeonato, a gente pensava em correr umas corridas pequenas na região, né? E cheguei em casa, comecei a trocar a conversa com o Zé Belo, aí eu sei que ele colocou as condições dele, a forma de vender o cavalo a mim, e eu coloquei as minhas, que eu poderia ficar com o cavalo. E acabou que deu certo, graças a Deus, obrigado, Zé Belo, por ter confiado em mim, certo? Na venda do cavalo, graças a Deus as coisas estão dando certo, tanto pra mim como pra ele, isso aqui é um prazer imenso. É, assim, aí, quando a gente deu certo da compra do cavalo, peguei um reboque, rodei 550 quilômetros, saí de casa de manzinha cedo, eram as 6 horas da manhã, peguei um reboque emprestado, que eu também não tinha reboque, peguei um reboque emprestado, botei na traseira do meu carro e fui buscar o cavalo. Resumindo, cheguei em Tangará de volta, de 8 horas da noite, com o cavalo, era no dia da vaqueada de Tangará que estava acontecendo na etapa da sua varra, falei com o Clécio, irmã do Carlão, porque o reboque era emprestado, eu não podia levar o cavalo para o sítio, falei, Clécio, eu posso deixar o cavalo na tua casa aí, pelo menos hoje à noite, o Clécio autorizou, deixei o cavalo lá nas baias do Clécio, de manzinha, fui levar o cavalo em casa. O cavalo era um cavalo fino, né, um cavalo que não era suplementado, não comia a ração que realmente precisava, o Zé Belo explicou a mim, sabe, meu cavalo aqui, ele não tem um trato, que eu tenho certeza que você vai dar um trato bem melhor, meu cavalo aqui, como a ração, quando eu vou pro Bolão, eu dou a ração da semana, quando eu não vou, ele fica solto no parque. E foi daí que, como eu sou parceiro da Performance Ross, né, falei com o doutor Neto, doutor Neto, eu adquiri um cavalozinho pequeno, tá sofrido, tá precisando de um tratamento, de uma alimentação melhor, tá precisando de um suplemento, e ele me deu o aval, disse, Ratinho, que o seu cavalo precisar de suplementos, de medicação, certo, para melhorar, você pode dar, pode mandar os valores para mim, que é pela conta da Performance Ross. Então, desde já, quero agradecer a Performance Ross, além de eu ter uma parceria com a Performance Ross, eu passei um ano, Anderson, rodando a propaganda da Performance Ross no meu canal, sem saber nem quem era o dono, né, a gente conversou-se por telefone e acabou dando certo, e graças a Deus está dando certo hoje, e hoje o popó é suplementado pela suplementação Performance Ross e vem mostrando resultado. Sim, a dificuldade era muito grande para mim, para essa etapa, porque anteante eu não tinha que levar o cavalo, né, eu só tinha vontade de ir para o campeonato, levar o Jair, Jair que ficou no cavalo, mas eu não tinha nem que levar o cavalo para a vaqueada, mas quando a gente tem família, tem pessoas que ajudam a gente, que torcem pelas conquistas da gente, né, a gente consegue alcançar nossos objetivos, e eu estava na vaqueada de Sertânia, pensando isso no sábado, né, não tinha que jogar na vaqueada na segunda, eu pensando em que é que levar meu cavalo para a vaqueada de Sousa, mas Deus é maravilhoso, sempre aparece alguém, né, e eu não sou de esconder de ninguém quando as pessoas me ajudam, sou grato por muito, né, sou grato pela pessoa que Deus voltou no meu caminho, que é meu sogro, é mesmo como se fosse meu segundo pai, sempre apoia nas minhas decisões, e eu não estava com condição de comprar um reboque no momento, foi daí que eu falei que meu sogro, em forma de ajuda, né, ele ajudou com uma parte, e eu acabei adquirindo um reboque, e comprei o reboque no sábado, no domingo, levei o reboque para casa na segunda-feira, a gente já embarcou o popó, eu e a Ita, minha esposa, e a gente subiu para a Sousa. Tá assim, nós comemos a primeira senha, batemos terça-feira, correu a segunda ontem, perdeu o primeiro boi. Valeu, meu amigo, estamos por aqui, qualquer coisa é uma das horas, viu? Pois é, meu amigo, o cavalo popó aí, do nosso amigo Ratinho Locutor, está surpreendendo a todos, né, com 70 pontos, está aí no ranking de cavalo aspirante, em décimo lugar, e com certeza a gente ainda pode esperar muito daqui para o final do ano, já que em quatro vaquejadas, ele se classificou duas, aliás, três vezes, né, um segundo, um terceiro, e uma vaga lá no Rufina Borba, que era uma disputa que tinha muita premiação, fico muito feliz pelo meu amigo Ratinho Locutor, e o vídeo foi esse, pessoal, e o vídeo foi esse, pessoal, falar um pouquinho do cavalo aí que está surpreendendo na categoria aspirante do campeonato BetVip Portal. Para vocês que nos acompanharam até agora, se inscreve no canal, deixa aí teu like para dizer que gostou do vídeo, e comenta aqui embaixo o que é que vocês estão achando das apresentações deste cavalo excepcional, que está chamando a atenção de todos, né, se você nos acompanhou até agora, se você nos acompanhou até agora, meu muito obrigado, e até o próximo vídeo, valeu!